Ô tricolor, ô tricolor Do goleiro matador, bate a falta, faz o gol Faz a festa da torcida, e sempre unida Grita campeão Ô tricolor A nação do Morumbi, não se cansa de aplaudir A jogada mais bonita, o mundo grita São Paulo é campeão Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão Ô tricolor Ô tricolor O goleiro matador, bate a falta, faz o gol Faz a festa da torcida, e sempre unida Grita campeão Ô tricolor A nação do Morumbi, não se cansa de aplaudir A jogada mais bonita, o mundo grita São Paulo é campeão Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão